Muito bem, estamos de volta, são oito horas mais dezoito minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café e é claro, mandando aquele abraço pro pessoal que tá na sintonia conosco aí no nosso programa Depois do Café, abraçar aqui o Noriel Cohen, o João Batista Nuna, grande João Batista Nuna, lá do Troféu Bola Cheia, né, mais uma vez a Rita Bichara, o Samuca Nunes, o Léo Marconi que tá conosco aqui, né, o Ricardo Gonçalves, Gonzaga também tá com a gente, né, a Leda Maria Leão, enfim, a Leoni Silveira Avelino, grande Leoni, o pessoal tá aqui, tá sempre sintonizado, todo mundo depois do Café, mas olha lá. Pois é, aqui também, né, Irlã, aqui sempre prestigiando a gente o Alex Fumaça, o Austin da Barraquinha, o nosso companheiro Denarte Dávila também acompanhando, a Tielen Ferreira, a Kátia Guiar, né, Irlã, aqui já, né, pra gente não ficar devendo informação pra ninguém, já me confirmaram aqui, horário do jogo domingo às 20 horas, 8 horas da noite. Então dá pro pessoal assistir o clássico, comemorar e depois assistir o jogo aí do América Vôlei, 8 horas da noite então, no Polo Esportivo contra o Sesc do Rio de Janeiro. Muito bem, né, gente, olha, uma doença que tem preocupado muito pacientes, né, necessitando de um diagnóstico precoce pra interromper sua progressão e permitir um tratamento bem sucedido, é a doença do ceratocone. Até, nós estivemos aqui com o doutor Emerson, né, ele falou sobre muito sobre o ceratocone aquele dia, mas hoje, nós vamos conversar aqui com o Bruno Picanço, ele que é coordenador regional, de uma campanha nacional que vai ser realizada, tamanha a proporção da coisa e a preocupação, uma campanha nacional que vai ser realizada, sendo o Montes Claros uma das contempladas com essa campanha. Dá o nosso bom dia, então, pro Bruno Picanço, que tá conosco aqui pra poder falar isso. Bom dia, Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia a todos vocês, a todos que estamos acompanhando, né, gostaria de agradecer a oportunidade e falar sobre a importância dessa campanha nacional, que será realizada em 20 cidades do nosso país e que Montes Claros foi contemplada com a possibilidade de realização dessa campanha. A gente espera, no dia de amanhã, a gente irá fazer por volta de 300 a 400 exames gratuitos a toda a população, de 9 às 13 horas, então, convoco toda a população, que tiver a oportunidade de ir até o shopping popular, né, uma ótima localização de acesso fácil a toda a população. Estaremos fazendo exames de alta tecnologia para triagem, rastreamento da doença, bem como avaliação por médicos especializados. Nós estaremos compostos de uma equipe de vários médicos e atendendo a toda a população. Pois é, falar um pouquinho, né, Bruno, sobre a preocupação que a comunidade médica, especificamente o setor da oftalmologia, tem tido com o ceratocone, né? Como é que essa doença vem evoluindo? Quais são as causas? A grande preocupação é porque o ceratocone, ele afeta uma parte da população jovem, né, são crianças e adolescentes que serão futuros de nossa nação. Então, tem um grande impacto social o ceratocone. E muitas vezes ele é pouco diagnosticado, até por falta de conhecimento da população. Muitas vezes a visão embaçada, a distorção visual, não são notificadas, não são encaradas como uma doença, né? A grande maioria da população imagina que um simples óculos poderia resolver o problema e muitas vezes o problema é mais grave. As estatísticas mostram, são muito variáveis, a gente ainda está, como se diz, coletando dados em todo o Brasil, que ela pode atingir até 1 para 200 habitantes. Então, não é uma entidade tão rara como muitas pessoas pensam. É, definitivamente não é rara porque a proporção de pacientes é muito grande, né? 1 por 200. Ô Bruno, e só para a gente, só para o nosso, quem nos assiste entender melhor, quais seriam os prováveis, embora isso vai depender do diagnóstico, e a população vai ter oportunidade amanhã e ter acesso a essa prevenção. Mas quais seriam os prováveis sintomas do ceratocone? A história clássica do paciente do ceratocone é a queixa de visão embaçada. E essa visão, ela perde a nitidez, e mesmo ao utilizar óculos, esses óculos não corrigem a visão de maneira adequada. Então, a gente vê aquela criança, aquele adolescente, que aparece com 1 grau hoje no consultório, amanhã com 2, amanhã com 3, quer dizer, a progressão do grau nos faz suspeitar do ceratocone, e que vai ser confirmado através dos exames especializados, além, é claro, de uma boa consulta oftalmológica. Doutor, e hoje, assim, tem as pessoas que devem confundir muito também, até pela questão dos jovens, principalmente, fica muito a utilização do celular, de computador e tal. Ah, não, isso, ele está com a vista cansada, talvez deve acontecer muito isso, né? Correto, perfeito. Isso aí, a prática de área do nosso consultório demonstra. Ah, não, é só o computador, é só o celular. Não, na verdade, a grande maioria dos casos, o problema é mais sério do que se pensa. Que coisa, né? Bom, amanhã, então, o senhor estava explicando para a gente, essa ação que vai existir no shopping, vai ser uma ação praticamente simultânea, pelo menos nesse final de semana, em outros locais, né? Correto, correto. As 20 cidades destacadas, a grande maioria são capitais, então, é uma grande honra, Montes Claros, como a cidade polo do norte de Minas, a capital do norte de Minas, né, está sediando esse evento. E essa coleta de dados que a gente vai realizar através do diagnóstico, da avaliação dos nossos pacientes, servirá posteriormente até para um estudo para maior elucidação em termos de prevalência e incidência em nossa população brasileira. Bom, né, Renan, eu falei aqui da questão de que, ah, não, deve ser a gente está cansada e tal, e acho que aqui nessa nossa região também, falando de Montes Claros, as pessoas devem muito confundir também com a questão do sol, né? Ah, não, vai ver por causa do sol que está à minha vista, vou ter que usar um óculos escuro, alguma coisa assim. Acho que isso as pessoas também devem pensar que pode ser até o sol que dá problema na pessoa ficar com a vista embaçada, né? Exatamente. É também muito comum no consultório a questão da exposição solar, a alta incidência que a gente tem do sol na nossa região, o paciente procurar tardiamente achando que é um simples efeito do sol e que seria protegido pelo uso do óculos escuro. Como eu disse, o ceratocone, ele ainda é, no nosso meio, pouco diagnosticado. Então a importância dessa campanha é conscientizar a população contra a importância do diagnóstico precoce. Para vocês terem uma ideia, dos cerca de 25 mil transplantes realizados em nosso país hoje de córnea, transplante corneano, 70% do transplante são devidos ao ceratocone. É um dado triste para a nossa realidade. Então o transplante de córnea seria o último recurso para tratamento do ceratocone. Como toda patologia, o diagnóstico precoce é essencial. Daí a importância dessa e de outras ações para a conscientização da população. A ação, Bruno, ela vai ser dividida em duas etapas, né? Quais vão ser essas etapas? A gente vai fazer os exames para o ceratocone, exames específicos da córnea, que são exames computadorizados, e a avaliação e a triagem do médico. Após essa triagem e avaliação dos médicos especialistas, o paciente poderá ser encaminhado à rede pública ou, se preferência, algum médico para seguimento e tratamento da sua patologia. É um número limitado de atendimentos, né? É, a gente vai tentar se esforçar para atender o máximo possível daqueles que forem nos prestigiar. Mas a equipe é grande, acreditamos aí 300 a 400 pacientes perfeitamente atendidos, podendo até se estender um pouquinho mais do horário, dependendo da demanda. Certo. Que hora que é interessante, Bruno, o pessoal chegar lá amanhã? Olha, a gente orienta a chegada por volta de 8, 8 e meia, porque a gente vai também ter ações de palestras, de exposição de folders, para explicar e conscientizar a doença. Então, a gente quer ter uma abrangência regional, porque hoje, Montes Claros como cidade polo da saúde, eu, por exemplo, tenho muitos pacientes que vêm da Bahia, de todas as cidades do norte de Minas, e é muito importante estar aqui presente hoje, com meio de propagar, difundir, né? Eu sei que é um meio de comunicação que tem grande abrangência, então essa abrangência é muito importante para a nossa campanha. E é interessante, né? Que isso até que vai além da campanha, né? Que mesmo que a pessoa não possa amanhã, mas se ela apresenta esses sintomas aí, que procure, né? Que realmente que procure, como falou, que é uma doença que é pouco difundir, que é pouco conhecimento das pessoas, que todo mundo confunde com outras coisas, então é bom que realmente que tenha um conhecimento, né? É, amanhã seria o início, né, de uma jornada. Então, a gente tem outras ações que a gente pensa para tentar diminuir, né, as complicações inerentes a essa doença. E, claro, a gente conta com o apoio de toda a população para conscientização. Conscientização é sempre o melhor remédio e é muito importante os meios de comunicação nos fornecer esse espaço para atingir todo o espectro, toda a gama da população que muitas vezes não teve acesso a esse tipo de informação. Tá certo, então. Bruno, muito obrigado pela sua presença. A gente quer só que você reforce aí esse convite, né, para o pessoal poder estar lá amanhã, porque é gratuito, né? Correto. Pois é. Então, convido toda a população do Norte de Minas, Sérgio Montes Claros, Norte de Minas, a comparecer amanhã de 9 às 13 horas, certo? No Shopping Popular, onde estaremos fazendo essa campanha nacional Ceratocone, em sintonia, né, com a Sociedade Brasileira de Oftomologia e a Santa Casa, nosso serviço filiado. Perfeito, então. Ok. Bruno Picanzo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, sucesso amanhã no evento. Vamos conscientizar essa turma aí, né, que o pessoal precisa de ver, precisa de passar a saber, porque o caso é grave, a necessidade é premente, né, e a população precisa realmente ser ajudada. Agradeço a vocês a oportunidade, então, de estar aqui presente e aguardo vocês lá prestigiando o nosso evento também. Com certeza, vai ser um prazer, sim. Né, Mazola? Sim. Então, tá certo. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, você está conferindo depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.